Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da segunda fase da Unicamp. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se aqui no canal. Márcia está fazendo um teste de condicionamento físico e corre numa pista circular de 200 metros de comprimento, com velocidade angular constante e no sentido anti-horário. A distância em metros entre Márcia e o equipamento eletrônico, localizado na parte externa da pista, foi registrado nos primeiros 60 segundos e está representada na figura 1, abaixo. Determine quanto tempo Márcia demora para completar uma volta e quantos metros ela percorreu em 60 segundos. Então, quanto tempo Márcia demora para completar uma volta e quantos metros ela percorreu em 60 segundos. Perceba que Márcia começa o movimento aqui, no tempo zero e distância 20. E isso ocorre a cada 24 segundos, pois aqui no 24 segundos o movimento começa novamente. Ou seja, 24 segundos completa um período, ou seja, uma volta. Portanto, o item A, nós teríamos 24 segundos. Agora vem. Ele pergunta também. Quantos metros ela percorreu em 60 segundos? Como a gente pode fazer? A gente pode fazer da seguinte maneira. A gente sabe que em 24 segundos ela percorre 200 metros. A pergunta é em 60 segundos. Quanto que ela vai percorrer? Ela vai percorrer o comprimento que eu vou chamar de C. Ok? Então, vejamos aqui. Dá para dividir por 12. Dividir por 12 aqui dá 2. Dividir por 12 aqui dá 5. Dá para dividir por 2 aqui. E aqui 200 vai dar 100. Portanto, multiplicando em cruz, aqui não tem nada, é 1. C vezes 1 seria igual a C. E 5 vezes 100 é igual a 500 metros. Vamos fazer uma resposta? Então, vamos lá. Resposta. Quanto tempo que Márcia demora para completar? Uma volta. Márcia completa. Uma volta. Uma volta. Em 24 segundos. E quantos metros ela percorreu? Uns 60 segundos. E percorre 500 metros. Nos primeiros. 60 segundos. Então, essa seria a resposta do item A. Para você descobrir a resposta, basta você ler a pergunta, você consegue escrever uma resposta muito boa. A figura 2 representa um determinado instante em que a distância entre Márcia e o centro da pista, ponto C, é igual à distância entre ela e o equipamento eletrônico. Calcule o cosseno do ângulo alfa indicado na figura 2. Vamos analisar a figura. Perceba que quando Márcia passa por aqui, a distância entre ela e o equipamento eletrônico seria mínima. E como eu vou saber isso? Na distância mínima. Então, a distância mínima, se eu olhar para o gráfico aqui, a distância mínima será 10 metros. Portanto, esta distância equivale a 10 metros. Então, a distância do centro até Márcia é o raio, do centro até esse ponto também é o raio. E essa distância aqui, ó, de Márcia até o equipamento, também é o raio. Redesenhando, então, aqui o item B, nós teremos o seguinte. A gente tem aqui um triângulo em que aqui é o raio, aqui é o raio e aqui é o raio mais 10. Essa distância daqui até aqui seria o raio mais 10. Professor, por que é o raio mais 10? Ora, daqui até aqui é o raio, daqui até aqui é 10. Então, essa distância é o raio mais 10. Perceba que esse triângulo é isósceles, pois ele tem dois lados congruentes. Portanto, ele tem dois ângulos congruentes, iguais a alfa. Se eu fizer aqui o cosseno de alfa, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Para isso, basta eu traçar a altura do triângulo. E eu sei que aqui vai ser a metade, porque a altura do triângulo isósceles também é mediana. Então, vai dar raio mais 10 sobre 2. Então, eu sei que o cosseno de alfa será igual, cateto adjacente, raio mais 10 sobre 2, dividido por hipotenusa. A hipotenusa é o próprio raio. O comprimento da pista trata-se de uma pista circular. Como se trata de uma pista circular e o comprimento é 200 metros, eu sei que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. E isso tudo será igual a 200 metros. Passo 2 dividindo, 2 e o π dividindo, por que não? Então, o raio será 200 dividido por 2π. Fazendo essa divisão, o raio será igual a 100 sobre π. Então, eu vou substituir o raio nessa medida aqui. Então, o cosseno de alfa passará a ser, cosseno de alfa será igual ao raio, que é 100 sobre π, mais 10 dividido por 2 vezes 100 sobre π. Então, o cosseno de alfa é igual... Tira o MMC aqui em cima, vai dar π. π dividido por π dá 1, vezes 100 dá 100, mais π dividido aqui não tem nada, é 1. π dividido por 1, π vezes 10 dará 10π. Tudo isso dividido por 200 dividido por 200 dividido por π. Dá para a gente cancelar o π com o π. e aqui a gente vai ficar com o cosseno de alfa. Cosseno de alfa é igual a 100 mais 10π dividido por 200. Dá para a gente colocar o 10 em evidência, portanto, cosseno de alfa é igual a 10 vezes 10 mais π dividido por 200. Dá para cancelar um zero com um zero. Logo, cosseno de alfa será igual a 10 mais π dividido por 20. E esta seria a resposta do item B. Cosseno de alfa é igual a 10 mais π dividido por 20.